Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e vamos acompanhar a entrevista do jogador do São Paulo após a partida contra o Ituano. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ver aí o que o jogador após a partida contra o Ituano pela Copa do Brasil. Deixa seu like, se inscreve no canal que aqui você acompanha tudo o que acontece no São Paulo.